Música Fala pessoal, está começando mais um ICF Fingerboard E se você não está chegando agora no canal, vai aqui embaixo no botãozinho vermelho Se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos aqui do canal que eu posto toda semana de Fingerboard, beleza? E se você já é inscrito, já conto com vocês, deixando o like no começo do vídeo E não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar bater 250 likes aqui? Eu acho que vocês conseguem, eu tenho certeza que vocês conseguem Então ajuda aí, vai lá embaixo, deixa seu like e vamos tentar bater a meta aqui de 250 likes, beleza? Também já peço para vocês aqui embaixo na descrição, vai lá embaixo na descrição Vai estar nas redes sociais aí do canal, segue o canal nas redes sociais, ok? Então agora, bora para o vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza pessoal? Bom, é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer 3 manobras para iniciante Ou melhor, 3 manobras que o iniciante deve saber mandar com o Fingerboard ou Fingerboard, tudo bem? Bom pessoal, mas antes de começar o vídeo aqui, eu quero chamar um convidado muito especial Um convidado que já participou de algumas lives aqui do canal Para quem é da antiga, já conhece, já sabe, já imagina quem eu estou falando, né? Eu estou falando, já vou adiantar aqui, eu estou falando do Davi Se você não conhece o Davi, porque você é novo, está chegando agora Mas eu vou chamar agora esse convidado especial Que algum de vocês já conhece Porque eu fiz live com ele, acho que um mês atrás, dois meses atrás, ok? Então, vem para cá Davi, chega mais Vem aqui, se apresentar para a galera Para quem não conhece, para quem está chegando agora Não deve conhecer, esse aqui é o Davi O Davi é meu filho E quantos anos você tem, Davi? 5! 5? 5 mesmo? É Como é? 5? 5? 4? 3? Como é que é? 5? Não, é 1, 2, 3, 4, 5! 5 anos ele tem galera Então é isso aí pessoal, esse aqui é o Davi, 5 anos de idade Vai participar aqui do vídeo E se vocês gostarem aqui da participação dele Vou pedir para vocês deixar 400 likes Isso, vamos aumentar essa meta aí Vou pedir 250, vamos aumentar para 400 likes Bom pessoal, então é o seguinte Bateu os 400 likes, eu trago o Davi aqui novamente Vamos trazer vídeo como esse aqui Manobras para iniciante Ou então vocês escolhem aí Manobras para iniciante Só que manobras avançadas Ou então manobras para profissionais Que andam de thinkboard e de disquete de dedos Beleza? Vocês que escolhem aí Vocês que mandam Deixa aí Davi o recado Pede o pessoal deixar o like Para você voltar Com certeza aí que você volta aqui É E também a gente faz outro vídeo como esse aqui Para iniciante Ou iniciante avançado Ou só iniciante Vocês escolhem Cada vídeo Já está lá Então deixa o like Então é isso aí Bora logo então né Davi Bora fazer as manobras E vamos lá Bom pessoal Então vamos para a primeira manobra A manobra Essa é a básica de todas Eu acho que a principal manobra aí Do skate O skate de pé Do fingerboard O skate de dedo Eu acho que essa é a principal Sem essa você não consegue fazer praticamente nada Então Qual que é a primeira? Acho que você já deve saber aí É óbvio que é o olho né Estou falando do olho Essa é a básica e a mais fácil de todas Porque Sem ela você não consegue mandar nada E é muito fácil né Vocês vão ver que é muito fácil mesmo De mandar o olho Para quem não sabe né Para quem já sabe Continua assistindo e ignora aí O que eu estou falando Beleza? Então segue o vídeo E a posição que você vai deixar o dedo Para poder mandar o olho Vai ser isso aqui ó Vai deixar mais ou menos aqui em cima Ok? Abaixo das rodinhas E o outro dedo do meio Vai aqui no teio Vai aqui no teio Ok? Então Mais ou menos essa posição aqui Que vai ficar Beleza pessoal? Então Agora você vai fazer o seguinte Vai chutar aqui ó No teio Subir E descer Fácil Simples né Hoje é a mais fácil do mundo Você vai chutar aqui Aí vai subir O fingerboard E depois você Cai com os dois dedos em cima Super fácil né Então Bora fazer aqui E essa segunda manobra Para iniciante Porque ela está começando do zero Vai ser o shoved Essa é fácil Super fácil também Beleza? E como que é o shoved? Você vai subir aqui ó Ok? Você vai colocar primeiro Para a posição dos dedos né A posição do dedo Eu coloco É aqui ó Ok? Aqui no meio Esse indicador E o do meio Vai fazendo aí Daí também E o do meio Vai aqui ó No teio Só que Aqui nessa ponta Vai na ponta do teio Mais ou menos aqui ó Ok? E aí se você quiser deixar ele aqui cheio Também pode deixar Aí vai de você Mas o ideal é colocar aqui ó Nessa área aqui do teio Aí qual que é o movimento que ele vai fazer? Ele vai vir aqui ó Ele vai subir um pouco E você vai arrastar Você pode só arrastar aqui assim Chutando isso aqui pra trás ó O dedo do meio pra trás Ou você pode subir também Um pouquinho E chutar Chuta com esse dedo aqui do meio E ele vai fazer esse giro aqui E depois você cai assim ó Dois dedos em cima Beleza? Então é basicamente Esses o movimento Vamos fazer agora aqui E vamos ver se A gente consegue fazer Agora é a vez de Davi Vamos lá Davi Tenta aí você Fazer o chubit Beleza? Tá bom Bom pessoal Vamos pra terceira e última manobra E qual que é a última manobra? É o pop chubit Ok? É quase igual o chubit Só que você vai subir Um pouco mais pra cima Como assim né? Você também tá me perguntando Como assim por mais pra cima? É basicamente assim pessoal O chubit você tá fazendo assim né? Você vai chutar com esse aqui E vai arrastar né? Vai arrastar pra esse giro aqui E você vai cair com os dois dedos em cima Beleza? O pop não O pop chubit você vai subir Ok? Você vai subir no olho Subiu no olho E vai fazer esse giro aqui ó Vai chutar pra trás com esse Ou você pode fazer dessa maneira aqui também Subiu no olho E puxa aqui ó Puxa aqui levemente Que ele vai fazer esse giro aqui ó Ok? Então esse é o pop chubit E bora fazer agora Bom pessoal já ia esquecendo de falar Nessa última manobra A posição dos dedos aqui É bem parecido com o chubit Ok? Esse dedo do meio vai ficar aqui ó Mais ou menos Ok? Aqui no tail Nessa região E o indicador Em vez de você colocar ele aqui Quase no meio Aqui no meio do deck Você vai fazer o seguinte Joga mais pra frente aqui Deixa mais aberto os dedos Deixa mais ou menos assim ó Na hora que você subir aqui no olho Você pode arrastar esse dedo pra cá ó Então deixa mais aberto Ele vai fazer esse giro Ok? Ou então você deixa ele aqui mesmo No meio Quase no meio Só que aí você chuta mais aqui ó Você vai ter que chutar Com o dedo do meio aqui ó Fazendo assim ó Ok? Então é isso aí Bom pessoal Fim de vídeo Tá chegando o fim do vídeo E lembrando né Se você gostou desse vídeo Se você iniciante Ajudou você Deixa o like aí E também deixa o like Pra o Davi voltar aqui Vamos tentar bater a meta De 400 likes Eu sei que vocês conseguem Eu tenho certeza que vocês conseguem Então vamos tentar bater a meta De 400 likes Pra o Davi voltar aqui E eu trazer outro vídeo Como esse Pra iniciante Ou então um vídeo para iniciantes Só que manobras um pouco mais avançadas Então é isso aí Conto com vocês Até a próxima Até domingo E fui Agora tu pode falar Davi Davi tava enchendo o saco O que tu pode falar Agora pode falar aí com a galera E deixa eu ir Fui Fica com o Davi aí galera É Mas vocês precisam Fazer uma coisinha Pra ele de celular Do meu pai Precisa Deixar o like Apertar no pontozinho vermelho E depois Apertar no sin Para perder nenhum Vídeo Tchau galera E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri